Para a gente da Reis da Maré é muito importante ter essa parceria com o SESEC. A gente já tem uma parceria na questão do tema da segurança pública, que é um eixo do nosso trabalho aqui na Maré. E a gente está muito feliz de estar começando de fato uma conversa sobre a questão das drogas, sobre o contexto das drogas aqui na Maré e nas favelas de uma maneira geral. Então, esse debate, eu acho que, junto com um projeto que a gente tem parceria também com o SESEC em relação à questão da cena de uso de drogas, de crack, ali na Flea Farnese, essa iniciativa para a gente é muito importante, porque é uma iniciativa que é para a gente conversar sobre um assunto que é tabu, sobre um assunto que a gente não sabe tratar muito bem nos nossos trabalhos, nas nossas práticas aqui como morador, como trabalhador aqui da Maré. Então, estou muito feliz mesmo de estar podendo iniciar esse trabalho, essa iniciativa, discutir de uma maneira um pouco mais profunda essa temática, que para a gente que está aqui é muito importante. Então, queria passar para a Julita para ela explicar um pouquinho aí. Nós estamos começando esses debates em várias favelas. A gente começou no Alemão, na semana passada, com um grupo bem menor do que esse, um grupo basicamente de jovens, líderes comunitários no Alemão. Essas pessoas que moram nesses espaços, que trabalham nesses espaços, já têm a clareza de que essa política de segurança pública que nós adotamos, não só no Rio de Janeiro, mas em outras capitais, quer dizer, que é basicamente uma política de segurança pública que reprime violentamente o tráfico de drogas, rotineiramente a gente convive nas áreas de favela com essa violência policial que, enfim, faz, provoca mortes por todos os lados, mortes de traficantes, mas mortes de quem é morador da favela e não tem nenhuma ligação com o tráfico, e mortes de policiais também. Uma polícia que mata muito, morre muito. Então, a polícia no Rio de Janeiro é uma polícia extremamente violenta e é uma polícia que também acaba convivendo com esse alto número de mortes de policiais. A gente sabe que o Brasil hoje é campeão mundial de homicídios, o Brasil tem tido uma média de quase 60 mil homicídios por ano, isso traz o Brasil para a posição de campeão mundial de homicídios em números totais, não em números por ser meio habitantes, mas em números totais. E grande parte dessa violência está relacionada com essa licença que a gente dá à polícia para combater o tráfico de drogas violentamente e a gente acaba legitimando essa guerra que acontece também entre as facções. Gostaria de saber um pouco como anda esse debate no plano jurídico e político no nosso país e se existe algum tipo de expectativa, de projeção em relação ao avanço de uma política de legalização das drogas no Brasil. Se a gente pode pensar que isso está avançando, de que forma isso está avançando e se possível de prever quando isso seria possível de fato se efetivar no nosso país. O que se tinha até 2006 era o usuário criminalizado, sujeito a pena de prisão e um traficante também criminalizado, sujeito a uma pena de prisão mínima de 3 anos e a do usuário 6 meses a 2 anos. O usuário podia ser preso, ele podia ser conduzido pela autoridade policial para uma delegacia e ia para penitenciário se não tivesse nenhuma suspensão ou pagamento de fiança, tá? O usuário hoje, ele não pode mais ser preso, ele não pode ser conduzido para uma delegacia por um auto de prisão em flagrante, mas somente se ele for visto como usuário. Por outro lado, o que a bancada conservadora negociou e tem a ver com o momento atual? A bancada conservadora negociou, não, tudo bem, a gente aceita esse novo artigo 28 que o povo da saúde aí está apoiando, etc., mas a gente quer aumentar a pena mínima para 5 anos. Então, o que nós temos hoje, a partir de 2006 e se mantém até hoje, é um distanciamento muito grande no tratamento legal daquela figura que é formalmente tratada como usuário e da figura que é formalmente tratada como estigmatizadíssima, que é o traficante. Como você acredita que a descriminalização do uso pode ser, pode impactar na percepção da sociedade em geral? E aí a gente falando da Maré, dos moradores da Maré, sobre essa parcela da população, sobre como que essas pessoas vão ser vistas, vão continuar sendo vistas como criminosos, vão continuar sendo perseguidas pela polícia? E você acha que a descriminalização do uso, ela vai causar algum impacto na percepção da sociedade em geral? E para o Dartil, é uma questão que é muito clara na sua fala, que é um acesso à saúde mental. E essa parcela em específico, ela vem sofrendo várias situações de violações de direitos, e aí desde a sua infância, de negações de direitos, que a gente acha que, como garantir a saúde mental hoje? O que a gente percebe na pesquisa, é que o CAPSAD se desdobra, de alguma maneira, com recursos pequenos, com poucos profissionais, com processos de trabalho burocráticos, mas que não dão conta das demandas e das necessidades desse sujeito, que está lá na rua, que dorme, acorda, não tem uma escuta. A sua pergunta é um problema muito sério, e que, aliás, tem a ver com a pergunta dele também, é a questão do preconceito. Eu acho que os médicos e os profissionais de saúde são muito mal preparados para lidar com esses problemas. Acho que a nossa sociedade é muito preconceituosa com relação às drogas. E os médicos, psicólogos, assistentes sociais, também são preconceituosos, porque eles não foram devidamente treinados. Então, a abordagem tende a ter esse viés do preconceito. Na verdade, o que eu tenho, vamos dizer assim, em termos de atuação pedagógica junto a profissionais de saúde, e eu já fiz várias supervisões e treinamento de CAPSAD, é trabalhar com estigma, trabalhar com preconceito, e focalizar os reais problemas que existem. Tirar a questão da droga, que parece que ofusca a mente dos profissionais de ajuda. Entra a droga, as pessoas pedem a clareza e desencadeiam um comportamento automático muito inadequado. Sem a nossa organização, sem esse debate público, sem que na hora de votar lá na urna, a gente pense e saiba em quem está votando, a gente não vai conseguir transformar nada, porque são as pessoas que falam por nós lá em Brasília. Então, acho que acima de tudo, e eu ousaria dizer, mais do que uma reforma política, a gente tem que chegar lá, mas a gente já pode, na hora de votar, ter uma consciência de quais interesses estão em jogo e fazer bons debates nas comunidades em relação a quem a gente vai eleger. Se tem gente lá votando para criminalizar, porque tem gente votando nas pessoas e quer. Então, a gente tem que ampliar esse debate. E, acima de tudo, cobrar de quem está lá que assuma o seu papel, que não adianta votar e esquecer. Votei e não lembro mais em quem votei. Então, essa é uma questão que tem também, eu acho, na minha avaliação, que a gente discute pouco nas escolas a questão política, representação, começar representante de turma. Esse debate tem que ser feito, como escolher, botar as pessoas para debater, conhecer. E entender que certos discursos punitivos vão se alimentar da ausência das pessoas de enfrentarem essa questão que é quem nos representa. Acima de tudo é isso. E o que eu posso dizer para vocês é que falar de droga dá ibope hoje. Então, essas pessoas que estão se elegendo com uma política repressiva, elas estão se baseando na ignorância e na falta de debate. Mas eu queria dizer para vocês também que vamos observar aqueles políticos que estão ousando enfrentar a questão, vamos chamar eles para o debate, vamos perguntar, vamos cobrar e vamos ver como é que a gente consegue. Vou concluir só falando o seguinte, acima de tudo temos que ter mais mulheres na política, tá, gente? Todo mundo aí tem que falar disso, porque, sinceramente, esses homens não nos representam na política. Ou a gente vai assumir que tem que votar em mulheres, que tem que ter candidatos de mulheres, ou a gente vai estar entregando também na mão de homens que não vão falar por nós, nós não devemos deixar que falem por nós.